Olá crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. E o nome da nossa história de hoje é O Perdão em Família, que está lá no livro de Juízes, no capítulo 11. Mas antes, nós vamos orar. Feche seus olhinhos e ore comigo. Senhor Deus, obrigado por este dia, pela oportunidade de aprendermos mais a tua Palavra. Que teu Espírito Santo venha falar e nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Preparado? Mas antes, eu quero que você observe essa figura que eu vou mostrar para vocês, hein? Olhem bem direitinho. O que vemos nesta figura? Ah, é um quadro, o quadro de uma família feliz e alegre. Como é bom quando a nossa família está assim, não é verdade? Mas nem sempre a nossa família está alegre. Às vezes passamos por problemas e até choramos. O que acontece com a nossa família que nos deixa tristes e desanimados? Isso mesmo. Às vezes há brigas, há brigas entre irmãos. Outras vezes os pais se desentendem e há ofensas, e há brigas, e há muita cara feia. Mas sabe, a Palavra do Senhor nos ensina como devemos agir nessas situações. Vamos ver na Palavra do Senhor? Sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Está lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13. Outro versículo nos ensina sobre esse assunto. Vamos ver? Sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Nesses dois versículos, há um segredo. Eu quero que vocês pensem, e no final da história, eu vou perguntar e quero só ver quem é que descobriu o segredo. Vamos ouvir a história? O nome da nossa história é O Perdão em Família, que está lá em Juízes, no capítulo 11. Jefté era um menino que pertencia aos israelitas, o povo de Deus. Ele não foi criado por sua mãe, pois seu pai era casado com outra mulher. Jefté tinha irmãos por parte de pai. Ele foi crescendo, crescendo, e se tornou um valente guerreiro. Mas, um dia, os irmãos de Jefté brigaram com ele. Não o queriam em casa, para não dividir o que tinham com ele. Que coisa feia! E sabe o que eles fizeram? O mandaram embora, o mandaram embora, o mandaram embora de casa. Seu pai não falou nada, nem ninguém na sua cidade o ajudou. Então, Jefté fugiu. Foi morar em outra cidade. Imaginem como ele deve ter se sentido sozinho, triste. Será que ninguém se importava com Jefté? Será que ninguém o amava? Com certeza, existe alguém que se importou com ele, como também se importa com você. Sabe quem é? Deus, o Criador de todas as coisas. Aquele que criou os animais, as plantas, o homem, a mulher, que criou você. Ele o ama com amor muito grande. Deus se importa com você, com seus sentimentos, com a sua família. Deus se importa com você, assim como ele se importou com Jefté. Passado algum tempo, que Jefté havia ido embora de casa, começou uma grande guerra. Os amonitas, um povo mau, ameaçavam os israelitas. E agora, o que fazer? Imagino que os israelitas pensaram, vamos ajuntar todos os homens valentes, todos os corajosos para lutar contra os amonitas. E alguém disse assim, vamos chamar Jefté, ele é corajoso e valente. E os líderes do povo foram procurá-lo. E eles disseram, venha ser o nosso chefe. Vocês estão lembrados do que fizeram para ele? E agora, será que Jefté vai aceitar o desafio? O que vocês fariam no lugar dele? Jefté disse, vocês brigaram comigo, mandaram-me embora, agora querem que eu os ajude. Será que ele vai concordar? Sim, Jefté os perdoou e foi com eles. E você, tem perdoado? Perdoar é desculpar. A Bíblia nos ensina que devemos perdoar uns aos outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Lembre-se de que Deus nos perdoou. Para isso acontecer, ele teve que mandar o seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz em nosso lugar pelos nossos pecados. Não importa o que acontece conosco, devemos perdoar sempre. Assim como Deus nos perdoou, também devemos perdoar nossos pais, irmãos, amiguinhos. Você também pode perdoar como Jefté. Então, Jefté foi, lutou contra os inimigos e o Senhor o abençoou. E tudo isso porque Jefté soube perdoar. E aí, gostaram da história? Mas antes de falarmos sobre ela, eu só quero saber quem é que descobriu o segredo dos dois versículos que eu li lá no começo, antes de ler a história. Vamos relembrá-los? O primeiro foi Colossenses capítulo 3, versículo 13, que diz assim Sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. E o segundo é o de Efésios capítulo 4, versículo 32, que diz assim Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Descobriram o segredo? Isso mesmo. O segredo é aquilo que Jefté fez quando o povo israelita o chamou para lutar contra os amonitas. Mesmo depois de seus irmãos tê-lo mandado embora de casa e de ninguém da cidade tê-lo ajudado. Mesmo assim, ele foi lá e lutou. Por quê? Porque ele perdoou. Isso mesmo. O segredo dos nossos versículos e da nossa história de hoje é o perdão. Mas por que perdoar? Porque Deus nos perdoou. Ele nos perdoou e nos perdoa todos os dias quando nos arrependemos. Porque Deus mandou Jesus aqui na terra. E Jesus morreu, foi crucificado para que os meus pecados, para que os seus pecados fossem perdoados. E todas as vezes que nós erramos e chegamos até o Senhor e do fundo do nosso coração pedimos perdão, Ele sempre está pronto a nos perdoar. Mas é fácil perdoar? Não. Muitas vezes quando o nosso irmão briga conosco ou alguém fala uma coisa que nós não gostamos e for difícil perdoar, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar, pedir ao Senhor para que nos ajude a perdoar. Porque a palavra nos ensina isso. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos perdoar, não podemos guardar rancor, guardar raiva no nosso coração. Porque o Senhor mora no nosso coração. Amém? E aqueles que não tem Jesus no seu coração, como faz? Faça, não é verdade? Basta orar para que o Senhor venha morar no seu coração. E esse é o momento para você fazer isso. Quer fazer isso comigo? Então feche os seus olhinhos e repita aquilo que eu vou dizer. Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração. E você aí que já tem Jesus no coração, mas que ainda guarda alguma raiva no seu coração de alguém aí que te fez o mal. Esse é o momento de você orar, pedir perdão e pedir para o Senhor te ajudar a perdoar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus querido, Pai, queremos te louvar. Queremos, Senhor Deus querido, engrandecer o teu nome. Porque o Senhor nos ajuda, porque o Senhor nos fortalece. Queremos, Senhor Deus, neste momento pedir perdão, Senhor, pelos nossos erros. Pedir perdão, Senhor Deus, se em algum momento ofendemos alguém. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a perdoar. Nos ajuda a cumprir a tua palavra que diz que nós devemos amar, ser bondosos e compassivos para com os outros. Perdoando, assim como o Senhor nos perdoou através de Jesus. É o que nós te pedimos neste dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então, o exercício desafio dessa semana é perdoar. Sabe aquele amiguinho que às vezes te disse alguma coisa que você não gostou, fez alguma coisa que você ficou triste? Perdoe. Vai lá, dá um abraço bem gostoso nele e fala pra ele que você o ama e que você perdoa, assim como o Senhor tem perdoado você. Amém? Um beijo, um beijo pra vocês e até a próxima lição. Tchau!